Querido Romã e amigo Nã, Está em momento para ir de bochão de dia. Contento com o bota de nossa companhia. Nos dá-se uma palavra de oração. Amoroso Tata, Deus eterno, alabai e glorificava o nome agora e para sempre. Senhor, nos dá entregando o nosso mesnado, suplicando o vosso Senhor, para vos revisar-nos. O Tata Santo, pabudona-nos amor, pabud, e amor para nós, Romã. Dane-se para nos estimar o outro, e dane-se, Senhor, para estabelecernos de uma justiça de Cristo Jesus. Há-nos mais cerca de vos, Senhor, e purificá-nos de toda a justiça, nos agradecí-vos, em nosso nome de Cristo Jesus. Amém. Nostra lei é a fórdia e matutina titula Lobo Recebi Poder. Scribi, Dódi Ellen White. Ave, 19 de março. Tema, Comunión entre Rumanas. E é glória kubo adunami, mi adunanang, pananta un, meskos kunosta un. Ami denang, e abo de mi, panam pota perfecto den unidad, pa mundo por sa, kuta abo amandami, i kubo astimanan, meskos kubo astimami. Juan, capítulo 17, versículos 22 e 23. Que logro nan, ta waddu presenta aki, pa e empeño nan, di e cristian, pero con mediocre, ta nos practicanan. Si nos practicanan, tabata den harmonia, ku e mandato di nos, senyor, e resultado nan, lo tabata glorioso. Minota pidi pa esaki nan so, ma tambe pa esnan ku ta kere de mi, pa medio di nan palabra. Panam porta un, meskos ku abo o tata, ta den mi, i ami den bo, panam tambe porta de nos, pa mundo kere, ku ta abo amandami. Juan, capítulo 17, versículos 20 e 21. Jesus no arreza, pa e lo cual, ko nos no por alcanza. I si e unidad aki, ta possible, di com esnan ku ta professa, di ta seguidoran di Cristo, nota lucha mas serio, pa e condicion aki di gracia. Ora no sta un ku Cristo, nos lo ta un ku su seguidonan. E gran necesidad di e alma ta Cristo, esperanza di gloria. Através di Espiritu Santo, e unidad aki, su manera suave e cariñoso. Individualmente, cada miembro di e iglesia di Dios, maester contestar e oracion di Cristo, te ora nostur yegana e unidad di Espiritu. Kiko ta e cosco ta ocasiona pleito e desacuerdo, ta e resultado, di cana separar di Cristo. Siena na un distancia fo di je, nos ta perde amor pe, e nos ta haña un actitud frio, enfrente di su seguidonan. Mas leo e rayonan di luz, talombra, fode nam centro, nantabirama separa. Cada creyente, da manera un rayon di luz, fode Cristo, e solo di justicia. Mas cerca di Cristo, nos cana, e centro di tur amor, e luz, mas grande nos carrinho lotar, pa su cargadonan di luz. Ora ku e santo nan wordu halah, cerca di Cristo, do di necessidad, nameste wordu halah, mas cerca di otro, pa sombra e grazia santificador di Cristo, lomara nan corazonan na otro. Nos no porstima dios, e tog falla di stima no surumanan. Querido oyente, guarda, mañan botin un cita cu dios, e cu nos. Te mañan cu dios ke. Te mañan cu dios, mañan cu dios, mañan cu dios... e cu dios...